São tempos terríveis, mas não me parece que o governo, seja por meio do presidente Bolsonaro, seja por meio desse ministério, se importa com o momento trágico que os brasileiros estão vivendo, num momento em que quase meio milhão de famílias estão vendo o luto chegar nas suas casas. O senhor, ministro, disse no início da sua fala que o governo garantiu isolamento social, que manteve, seria risível se não fosse trágico, manteve os sinais da economia vivos, os sinais vitais da economia crescendo e protegeu os mais frágeis. É inacreditável o desconhecimento da realidade brasileira, o povo segue pegando o transporte lotado para trabalhar em plena pandemia, os profissionais de educação indo para as escolas quando abertas, sem nenhuma condição de trabalho, um auxílio emergencial de 250 reais desconhecendo que a gente teve a maior alta desinflacionária de alimentos no último período, os alimentos subiram 14%, se eu não sei se o senhor tem, consegue, porque o senhor não está pensando como que a comida que chega na mesa do senhor, que o senhor não precisa pensar nisso, mas a maioria do povo brasileiro precisa pensar nisso. 250 reais com bujão de gás é 100 reais, para algumas pessoas é 150 reais que vai chegar na mesa. As mães brasileiras, que são metade dos pobres no Brasil, mães solo, vão ter que escolher se comprar um óleo ou feijão. Bem, infelizmente, eu sou professora de escola pública, do conjunto de favelas da Maré, do chão da escola pública. A situação da educação brasileira não está diferente da tragédia que está em curso no Brasil. O senhor e Bolsonaro são inimigos da educação pública e da Universidade Brasileira, senhor Paulo Guedes. Disso eu não tenho dúvida e preciso dizer com toda franqueza para o senhor. Em 11 anos, e aí não é só a sua responsabilidade, obviamente, o orçamento do MEC para as universidades federais, ele caiu 37%. O orçamento discricionário aprovado pela lei orçamentária para a UFRJ, lá no meu estado, em 2021, ele é 38% do orçamento empenhado em 2012. Quando se soma ao bloqueio que vocês, pelo poder executivo, de 18,4% estão anunciando, a gente tem como consequência a inviabilidade de funcionamento de uma das maiores universidades brasileiras. Aliás, que produz pesquisa, que produz saídas para enfrentar a maior crise sanitária experimentada pelas gerações vivas. é negar, inclusive, o papel da universidade para a produção de ciência, mas de ciência o governo não entende, porque o negacionismo que está colocado nesse governo é negar a ciência brasileira. Veja, o orçamento discricionário da universidade caiu 340 milhões em 10 anos, de 639 milhões em 2011, para 299 milhões agora em 2021. Isso é escandaloso, o total de investimentos da universidade para 2021, seu Paulo Guedes, seria de 288 milhões, valor equivalente a 2008, sendo que, nesse momento, a universidade tem mais de 57 mil alunos, lá atrás tinha 34 mil alunos. Isso é inviabilizar o funcionamento do ensino, da pesquisa e da extensão, coisa que o seu ministério e este governo estão jogando no lixo. Eu, como educadora, tenho vergonha do que está em curso no Brasil. Isso, infelizmente, diante de um cenário trágico. Essa barbaridade com a educação pública, esse descaso com a educação pública, que, na verdade, me parece que vocês querem entregar a nossas universidades para o mercado brasileiro, que, disso o senhor entende bem, de negociação na Bolsa, como, não sei se o senhor está fazendo isso aí agora, a gente, infelizmente, seu Paulo Guedes, é isso num cenário de crise pandêmica. A pandemia mostrou o quanto o negacionismo é nocivo, genocida e quanto a ciência salva vidas. É vacina, seu Paulo Guedes. É pesquisa. No artigo ao Globo, os reitores das universidades federais públicas brasileiras, eles mostram, explicam o quanto estão à frente da produção de saídas para enfrentamento à Covid. A gente tinha, nesse um minuto que me resta, termino com isso, tarefas que estão na contramão do que está colocado pelo ministério que o senhor está à frente, pelo governo que o senhor faz parte, e pela maioria do Congresso Nacional, infelizmente. A gente tinha que estar revogando a Emenda Constitucional 95, o teto de gastos. Tínhamos que fazer isso, porque a pandemia está mostrando, e o mundo inteiro, mesmo os países ultra-liberais, estão mostrando o quê? Nesse momento de crise, na minha opinião, em qualquer momento, mas nesse momento, é mais investimento que vai fazer a escola funcionar. É mais investimento que vai fazer a universidade produzir saídas para a crise, seu ministro. Mas não. A gente tem uma política em curso genocida. É o povo morrendo nas filas dos hospitais. É o povo sem auxílio emergencial, sem dinheiro para colocar comida na mesa. É o povo com escola fechada, porque não tem condição de abrir. E é o povo que vai estar com a universidade fechada, porque vão fechar a partir do meio do ano. Infelizmente, o povo também morrendo com a bala de fuzil do Estado, com o braço armado do Estado. É lamentado, lamentável, é genocídio, é cocídio, é necropolítico.